Eu moro aqui no Morumbi, numa bolha, você não tem ideia. Eu também, também estamos numa bolha aqui. Porque, ó, pra você ter ideia, eu só saio pro trabalho, ou pra casa de um amigo. Eu consegui... É difícil, você não sai pra andar por aí, no centro... Olha como é que eu fiquei, ó, fiquei assim. Não tem um conto mais, mas eu fiz o que eu queria. Eu fiz uma casa aqui no Morumbi. Eu tenho pomar, horta, galinheiro... Que? Galinheiro, fogão de lenha, lago com peixinho, quadra de tênis oficial, cineminha, não saio. 125 metros de frente, não saio. Minhas plantas, meu arquidário... Pomar assim, o que tem lá, diabo? Tenho 32 frutas diferentes. Nossa, goiaba, manga, jabuticaba. Jabuticaba é de monte. A goiaba, inclusive, estava na hora de fazer a goiabada. Eu faço goiabada cascão.